Nesta quinta-feira, em linha direta à justiça, você vai ver a história da estilista de moda Azuzu Angel, um exemplo de mãe coragem. Na época da ditadura militar, ela sacrificou a própria vida para saber onde estava o corpo do filho. Esse é o país da impunidade. Onde é que está o corpo do meu filho? Quem são os assassinos? Nesta quinta, depois de A Grande Família, em linha direta. Avisa que eu vou chegar tarde, tá? Ah, escuta, aqui entre nós, eu preciso que você demita o Carlos. Ele não está rendendo o que eu quero, o cara não dá conta do recado, está uma coisa horrorosa. Ele não achou que foi por motivo de incompetência, disse que foi por motivo de corte. Tá bom? Corte. Tá bom. Só que o Carlos sou eu. Mas pode deixar que eu avise. Se você precisa de férias, você precisa da Gol. Com a Gol, você compra pela internet, custa menos e ainda paga em seis vezes sem juros. Voigol. Uma nova ideia no ar. Você acha que essa batida contagiante é o som típico de um bloco áfio? Nada disso. Esse som é o som da cidadania. E a Petrobras está ligada nesse som há muito tempo. Petrobras, 50 anos. Eu estou aqui com a Tereza e ela vai contar pra gente por que essa música merece tanta atenção. Esse é o som da Bandeirê, do grupo Ilé Aê da Bahia. Um dos muitos projetos sociais apoiados pela Petrobras. Qual é a importância desses projetos? A Petrobras poder dar o exemplo pra outras empresas de responsabilidade social. E é entrar na comunidade, é desenvolver um projeto e dar suporte pra que essas pessoas sejam incluídas na sociedade. Como é que você se sente dando a sua energia pra esses projetos sociais? Me sinto muito feliz. É? É muito gratificante você ver o resultado de todos esses projetos. Promover a inclusão social é um desafio. E o desafio é a nossa energia. E o desafio é a nossa energia. O verão é redondo. Ô dona Silva, um presente. De claro pra claro é de graça, hein? Ai, meu parceiro. É de graça todas as noites, de claro pra claro. Tem que a Ucrânia não vai querer um celular falar de graça? As crianças. Dona Silva, a partir de hoje meu nome é Pamela Cor de Rosa, tá? A senhora passa o memorando comunicando isso como opção válida, como opção moderna. Me empresta aquele seu esmaltifux. Hã? Não é ótimo quando escutam você? Presente, aquele que fala de graça. Claro escutou. Você compra e habilita seu claro e fala de graça com qualquer claro todas as noites por um ano. Claro que nós escutamos. Neste domingo, o esporte espetacular vai pisar fundo na última e decisiva prova do Stock Car Brasil. Você vai acompanhar ao vivo, direto de São Paulo, grandes feras do automobilismo nacional brigando pelo título da temporada. Neste domingo, tem as emoções do Stock Car Brasil. Oferecimento Texaco, tecnologia de cinco pontas. E Montana, a picape que chegou carregada de diferenças.